Vai, porque esse é pra mim o instrumento escolhido Pra levar o meu nome perante os gentios E reis e filhos de Israel Aleluia! Quando Deus escolhe alguém Quando Deus tem chamado na vida de alguém Ele simplesmente fala Como falou com Paulo Foi na minha vida Desde então, muitos têm me criticado Muitos não têm aceitado Tua transformação em mim Mas Jesus, contigo eu tenho aprendido Por eles eu tenho orado Muitos não têm acreditado Na chamada que tu tens pra mim Mas eu Pois sou amada